Olá, cabeçudos! Tudo bom com vocês? Eu sou o Renato Jardim e esse é mais um vídeo do Cabeça de Tinta. Me desculpa por não ter vídeo na semana passada, mas quem acompanha as redes sociais sabe mais ou menos o que aconteceu, não é? Então, tá bem. Cabeçudos, pra você que tá por fora do mundo de Harry Potter, essa semana a J.K. Rowling anunciou que vai postar quatro contos no Pottermore falando um pouco sobre a história da magia e bruxaria da América do Norte, que é onde vai se passar o novo filme de Animais Fantásticos e Onde Habitam. Então eu resolvi fazer um vídeo pra cada um desses contos que ela postar. Então vai sair vídeo aqui no Cabeça de Tinta hoje, amanhã, depois, depois. Até sexta vai ter vídeo. Em cada um desses vídeos eu vou contar o que foi que ela falou nesse conto e comentar também das minhas opiniões. Eu queria que vocês dessem as opiniões de vocês aqui embaixo também nos comentários. Tudo bem? Vamos fazer disso uma discussão legalzinha? Então tá bem. Então vamos fazer disso uma discussão legalzinha. Ok, no primeiro conto de J.K. Rowling que saiu hoje, ela vai contar um pouco sobre a história bruxa entre os séculos XIV e o século XVII e vai focar um pouco nas tribos indígenas norte-americanas bruxas. O texto vai começar mais uma vez focando no termo trouxa e explicando que o termo trouxa não é usado por todos os bruxos ao redor do mundo, que ele é um termo usado pelos europeus pra definir aquela galera que não tem poder mágico, que somos nós. Né? É, felizmente. Então ele explica que cada comunidade bruxa chama sua população não bruxa de um nome diferente. No caso dos norte-americanos eles chamam de povo não-magi, que é o povo não-mágico. O legal também é que o texto deixa claro que as comunidades mágicas americanas, europeias e africanas já se conheciam. Não se conheciam, mas elas sabiam da existência uma das outras ao redor do mundo antes mesmo dos não-mágicos chegarem lá na América do Norte, descobrirem a América. Ela não deixa muito claro como que isso era feito, mas ela fala que o fato de cada comunidade chamar o seu grupo de não-mágicos por um nome diferente determina que os grupos mágicos se conheciam desde a Idade Média. Ela cita que isso acontece também por causa de viagens mágicas, né? E ela cita a aparatação e as vassouras, mas eu não consigo imaginar como isso poderia ser feito, porque a gente só consegue aparatar pra um lugar que a gente conhece, não é? E também vassoura, a gente não pode sair por aí de vassoura pra descobrir as coisas, apesar de que pode ser a forma em que os bruxos acharam de encontrar em outros continentes, né? Então a gente ia de navio, eles podiam ir de vassoura, mas acho que é uma viagem muito mais sofrida você viajar de vassoura do que de navio. Deve dar uma dor na bunda desgraçada, né? Acho que esse, inclusive, seria um ponto legal da J.K. Rowling se aprofundar, né? Se não nesses próximos textos, quem sabe nos futuros textos, de dizer como foi o descobrimento de novos continentes pelos bruxos e tal, como isso foi feito, quem são os grandes nomes da história bruxa nesse sentido, quem que descobriu os outros bruxos de outros continentes, como que foi feita essa conexão, se todo mundo se dá bem, quais foram as guerras, porque, né? Daí tem tido guerra mágica, muita guerra... Nossa, incrível essa história! Bom, aí o texto entra mais nas comunidades indígenas norte-americanas, né? E citam que os bruxos, eles eram venerados nas tribos porque eles eram exinhos caçadores e, principalmente, eles eram curandeiros e tal, e tal. Então a maioria era chamada pra ser xamã das tribos, né? E desempenhava um papel incrível porque o negócio era de verdade ali que acontecia. Os caras eram tão bons que os indígenas não-magi criavam histórias falsas pra dizer que eles eram possuídos por espíritos malignos, pra tentar fazer com que aquele povo saísse do poder ali de dentro das tribos. Ou seja, já tinha tramóia dentro das aldeias indígenas, né? Bom, a JK também nos conta que as tribos indígenas norte-americanas eram famosas por suas magias com plantas e animais e também por suas poções que eram incríveis, que não existia igual. Os bruxos europeus, inclusive, não conheciam aquele tipo de poção tão avançada, né? Então eles eram conhecidos por isso. E também ela cita que o que diferenciava os bruxos norte-americanos e indígenas dos europeus é que eles faziam magia sem varinha, enquanto os europeus com varinha. Quando a JK revelou que existiam várias escolas ao redor do mundo, né? Ela também revelou que a varinha era uma invenção europeia e que nem todos os bruxos ao redor do mundo usavam a varinha. A varinha, ela serve, e ela também cita nesse texto, pra você focar mais o seu feitiço, a sua magia, né? E também fazer com que ela saia com um nível de poder aceitável, assim, um nível de poder que você tenha um controle maior sobre ele. Mas isso não quer dizer que todos os bruxos usam essa varinha. Inclusive os bruxos da África, eles são conhecidos por fazerem ótimas magias sem varinha. A JK cita também que uma marca que registra os bruxos mais poderosos do mundo são aqueles que conseguem fazer magia sem varinha, com as mãos de uma forma incrível. Provavelmente deve ser mais difícil de fazer, né? Esse tipo de... Porque eu acho que você tá fazendo uma magia sem auxílio nenhum. Você que tá controlando o nível de poder que você tá mandando pra aquela magia determinada que você tá fazendo. Então, por isso, os bruxos devem ter um renome maior se eles fazem magia sem varinha. Nenhum bruxo foi visto, pelo menos nos filmes ou nos livros de Harry Potter, praticando magia sem varinha. Inclusive os bruxos de outras escolas, né? Que a gente vê em Cálice de Fogo e até em outros livros. Nenhum bruxo foi visto fazendo magia sem varinha. Aqui no Brasil os bruxos devem usar galinhas pra fazer magia. junto com um pote de uma tigela de barro e farofa. Bom, cabeçudos, o vídeo foi esse. Esses são os comentários sobre o conto que a J.K. postou hoje lá no Pottermore. Eu vou deixar o link pra vocês lerem o conto aqui embaixo. Amanhã eu vou voltar com um novo conto que ela vai postar. Eu vou deixar, então, o vídeo do próximo conto aqui. Quem estiver assistindo esse vídeo aqui amanhã, é só clicar aqui que você vai pro novo vídeo do próximo conto da J.K., ok? Bom, cabeçudos, por enquanto é isso. Até amanhã com um novo conto da J.K. Muito obrigado. Tchau.